Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, hoje eu vou trazer novamente o Hospitalize aqui pro canal do The Machine Hospitalize dessa vez vai entrar no quadro Você Faz a Série, essa é a segunda temporada desse jogo que teve várias atualizações e eu quero ver o que tem de novo, se não me engano galera, existem novos sintomas, existem novos tipos de tratamento enfim, eles deram uma elaborada ainda mais nessa parte, agora as ambulâncias e tudo mais tá funcionando corretamente enfim, tem algumas coisas e deu muita vontade de revisitar os jogos e eu pensei, poxa, eu confesso galera que eu estou com um pouco de dificuldade em achar algum jogo bacana pra trazer pro canal ultimamente principalmente pro quadro Você Faz a Série, então eu falei, ah, por que não revisitar uns jogos que eu acho muito legal então o Hospitalize é o primeiro jogo dessa revisita, vamos dizer assim, tá, é o primeiro jogo que nós estamos passando por ele de novo existem alguns que eu estou em mente pra revisitar ainda e é isso, uma coisa que eu queria falar pra vocês galera é o seguinte se você tem ideia de algum jogo bacana que eu poderia trazer aqui pro quadro Você Faz a Série deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de dar uma olhada no jogo, ver do que que se trata se faz sentido ou não trazer pro canal e principalmente se me agrada, tá, pra quem não sabe, talvez você seja novo no canal eu gosto muito de jogo de estratégia, gosto muito de jogo de simulação, gosto muito de jogos de base building, seat building, tycoons essas coisas, normalmente é isso que você encontra aqui no canal e algumas outras diversidades, alguns RPGs, algumas outras coisas que normalmente fogem dessas coisas não muitos, mas ok, deixa seu comentário então com a indicação de um jogo que eu vou ficar muito feliz de dar uma olhada galera, vamos lá, vamos começar um novo jogo o nome do player vai ser o Wacky, o nome do hospital vai ser o Wood Hospital é... Wood Health Wood Health Wood Wood Machine Health pronto, ok, let's go perfeito, começamos já pausei aqui galera ah, eu não sei se vocês se lembram, tá, mas quando nós começamos a jogar, não tinha isso aqui, tá, essas árvores aqui elas, elas não existiam, tá e isso já é uma das melhoras aqui dentro do jogo, ok, vamos construir nossa fundação, eu não tenho tanto dinheiro assim, 146 mil até parece que, que na verdade, ah, na verdade, me parece tá bom ah, tchau, tutorial até me parece que na verdade, nós... what? não tinha essas árvores, o que eu tava contando pra vocês? esqueci, me peguei lendo tutorial ali e esqueci galera, ok, vamos lá, a primeira tarefa, eu tenho que ter 92 de reputação, perfeito, isso aí a gente vai conseguir isso aqui eu tenho que ter uma área de recepção, um office, um WC, uma área de médico, tem médico? ou eu tenho que contratar um médico talvez? e duas nurses, eu acho que eu tenho que contratar um médico e duas nurses, ok, vamos lá ah, vamos primeiro pras construções aqui, eu quero estrutura, paredes, eu gostaria, vamos pensar aqui galera, eu vou construir um hospital parecido com aquilo que nós tínhamos sério que eu tenho que tirar essas... sério que eu tenho que tirar essas malditas? fala sério fala sério, eu já não gostei dessas árvores, não gostei não, isso aqui vai dar muito trabalho tem que ter um botão pra fazer isso, sinceramente falando uma ferramenta, sai clicando de um por um, na verdade é, é, esse é um dos motivos que eu costumo passar longe de... 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 Prison Architect, eu odeio ficar vendendo aquelas árvores no início ahahahah ok, galera, deixa eu fazer um pequeno corte no vídeo, porque, enfim, acho que não é legal vocês verem eu clicando né, nesses itens e... enfim já volto, enquanto eu vendo isso aqui, já volto ok, voltei galera e eu estou aqui com o projeto do que vai ser nosso hospital, tá? eu, é... isso aqui vai ser uma área onde eu vou receber os pacientes eu vou ter vários bancos aqui para os pacientes sentarem e tudo mais aqui vai ficar uma enfermeira que recebe eles e... anota um problema e tudo mais e repassa pro médico isso aqui vai ser nossa primeira sala de atendimento, tá? se não me engano, 5x5 é mais do que ok eu confesso que eu não lembro direitinho, mas eu acho que é ah... e uma das coisas... deixa eu vender isso aqui e deixa eu vender isso aqui, perfeito ahm... aqui eu vou colocar uma... uma... uma porta então, não preciso vender ah... e uma das coisas que nós vamos colocar aqui também ah... e aqui atrás vai ficar farmácia, tá? eu gosto daquela estrutura que eu montei na nossa última série ah... e provavelmente aqui eu vou continuar estendendo para mais e mais lugares de atendimento, tá? basicamente esse corredor vai ser para isso aqui eu vou colocar uma porta e aqui outra porta enfim... vai ficar bonito vamos despausar deixar nossos caras construírem espero que eu não tenha gastado todo o meu dinheiro nisso aí nós temos muita coisa para fazer nossos caras construírem nossas paredes galera, eu achei insuportável essa mecânica de ficar vendendo isso aqui sabe? tipo... bacana eu achei... eu sinceramente achei que a decoração aqui do... do... do mapa ficou bem mais bacana porque do jeito que era é... era só um carpete verde, né? basicamente, enfim ficava meio sem graça ah... só que agora o fato de você ter que clicar um por um para poder vender meu Deus, insuportável insuportável ah... deveria ter uma ferramenta onde você clicava e selecionava um monte alguma coisa desse tipo mas não existe então... pra mim ou você me dá o dinheiro inicial das árvores, tá? ou... nem coloca isso aí sinceramente falando blá 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 não gostei ok... vamos deixar nossos caras construindo aqui tô demorando um pouquinho pra construir essas paredes, hein? calma guys calma... calma calma que nós temos caras pra atender hoje eu tenho 80 de reputação não... não comecei o negócio eu tenho 80 de reputação falando em 80 de reputação eu quero... ops... eu quero... isso aqui isso aqui eu quero... quero... desabilitar porque... eu nunca quero manter essa coisa ao máximo, tá? nem... pelo menos até onde eu saiba ah... não tem como você manter isso ao máximo, tá? é... é impossível você manter o máximo de pacientes que você pode atender, tá? sempre ali ligado é... a minha experiência nesse jogo me leva a... a realmente achar que isso é impossível ah... ok? vamos lá ainda não sei onde eu vou colocar minhas portas provavelmente no meio de cada coisa talvez no meio de cada coisa deixa eu só olhar uma coisa e aí você pra você ser uma sala de examinação o que que você precisa? desk ah... desk office chair chair examination bed e medical cabinet eu acho que cabe tudo aqui vamos dar uma olhada eu acho que 5x5 era mais do que... do que o quem mas vamos dar uma olhada, galera por... por segurança aqui não estrutura, não decoração, não parque, não... furniture, sim ah... é... office chair eu preciso de uma peraí, antes eu quero uma desk colocar ela aqui pra cima é... office chair colocar ela de cá ou de cá? acho que de cá fica um pouco... faz mais sentido ah... eu acho que eu preciso de uma chair aqui pra... isso aqui se transformar num office depois eu tenho com certeza que precisa eu preciso de um cabinet medical cabinet que deve ser aqui no médico ah... medical... cabinet where is it? aqui, medical cabinet e pode ser desse lado, I think pode ser aqui e eu preciso de uma examination bed que é você, né? e... não... definitivamente... é... sim... poderia ser até menor, talvez mas 5x5 me agradou poderia ser 4... 4x5 poderia ser 4x5 aqui eu tenho que ter um espaço mesmo porque se isso aqui tá de cá o médico ele não consegue sentar, tá? mas é isso aqui mesmo eu acho que isso aqui está correto ah... além disso deixa eu colocar as portas estrutura... eu quero... uma porta eletrônica aqui seria legal ter uma porta eletrônica pra entrada dos pacientes acho que eu vou querer uma porta eletrônica aqui eu vou querer uma porta eletrônica aqui também ah... eu queria um pouco mais embaixo, mas ok ah... eu preciso do banheiro, ok é... é verdade eu preciso do banheiro por enquanto ele vai ser desse tamanho e... aqui eu vou precisar de uma porta comum e... aqui... vou colocar essa porta mais embaixo mesmo eu nunca sei se isso aqui tá no... isso aqui tá desse lado então é aqui mesmo não, não era não, tá correto, ok a porta é ali mesmo perfeito pensei que tava errado mas ok, eu acho que vou manter os escritórios de 5x5 mesmo eu gosto... gosto dessa ideia aqui os caras montarem essas coisas isso aqui vai se tornar um banheiro aqui é a sala de recepção eu acho que eu preciso contratar imediatamente alguém já pra ir limpando o lugar, tá? ah... vamos aqui eu não lembro onde eu vou contratar aqui, ok ah... eu não quero... ah, eu quero... cleaner perfeito vou fechar isso aqui alguém que tem... você você parece uma boa pessoa mano, quero te contratar what? não, aquilo ali que eu já tenho what? eu quero employ perfeito, obrigado quero você e eu quero contratar por que que eu não... eu não consigo contratar ainda não, employ é empregado, poxa quer dizer, eu tenho dois cleaners então não preciso mais que isso certo? olha esse cara aqui perfeito contratado com sucesso mas é verdade isso aqui são cleaners eles só não estão trabalhando aqui ainda ok? então isso aqui tá galera? isso aqui, esse lugar aqui ele vai ser um office e vai ser um examination room acho que a grande diferença é que um precisa de uma chair normal e o outro não precisa ah não, os dois precisam basicamente a mesma coisa pros dois certo? é isso mesmo ok? legal perfeito além disso, deixa eu dar uma olhada aqui pra sala de recepção tá? não, highway eu quero a sala de recepção general ward não, não é isso examination wc sala de recepção eu preciso de um counter hum counter é se não me engano é furniture ok, eu preciso de um cara desse basicamente eu vou ter uma nurse aqui atrás e o meu querido amigo vai ficar aqui na frente poderia colocar até dois counters aqui acho que não seria ruim tá bom, eu gosto da ideia porque eventualmente dois caras ali não é ruim enfim, tô gastando um pouco de dinheiro a mais ali mas isso eu já quero organizar isso aqui a outra coisa que eu quero colocar vão ser algumas cadeiras aqui pros nossos pacientes esperarem tá? uma, duas, três, quatro, cinco, seis tá bom, por enquanto a gente vai começar com essas seis aí eu não vou decorar nada porque eu não quero gastar grana essa é a verdade e já vamos olhar aqui pro nosso banheiro o que que ele precisa? não um WL eu quero um WC é WC mesmo toalete e sink ok? ahm toalete e sink sanitation toilet bem caro essas coisas mas tudo bem vou colocar alguns toilet aqui e uma sink desse lado e desse lado vou colocar uma só por enquanto esse aqui Minha lixeira eu posso colocar aqui dentro Não, não vou colocar lixeira ainda por enquanto Perfeito Para nossos amigos ali trabalharem Seria interessante também ter a sala De funcionários, mas isso eu vou cuidar Mais pra frente Por enquanto eu vou subir isso aqui, construindo mais Mais lugares, enfim Deixa eu continuar vendendo essas árvores aqui Porque eventualmente elas vão me atrapalhar Consumir as coisas que eu preciso Na verdade Eu sinceramente não entendi o intuito das árvores Assim, por decoração tudo bem Fazia muito sentido Faz muito sentido na verdade Agora O fato de eu não poder construir em cima E talvez meus caras entenderem Que eles deveriam Eles deveriam retirar elas automaticamente Isso Me incomoda um pouco Isso realmente me incomoda Isso aqui Mais esse arvulso Tem esse cara aqui Esse cara aqui Você 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 É Você É É É É Você Ok Bom, praticamente quase tudo aqui tá pronto Vamos lá, vamos setar o que são essas coisas Você é uma sala de recepção Você é um WC, perfeito Isso significa que nós completamos nossa missão Certo? Falta um doutor e duas nurses Eu ainda não tenho? Sério? Ok, vamos contratar então Eu quero um médico Só tem você Ok Um péssimo médico, mas é o que temos pra hoje E eu quero duas nurses Alguém que seja bom de nursing Você é muito bom de nursing E eu acho que Depois Eu não sei, eu fico em dúvida das duas Porque essa aqui pelo menos tem um pouco de farmacista Mas pode ser você E vai E vai, Peterson, ok? Perfeito? Chegaram nossos amigos E isso significa Ops, porque eu sempre aperto o ESC Significa que agora Nossa missão está completa Finish! Ok, perfeito Agora eu tenho que começar a Tratar nossos Nossos Caras Tá? Pra isso eu preciso de Eu preciso de reputação E uma sala de examinação Ok? Eu já tenho isso Perfeito Perfeito Poderia colocar isso aqui Ah, na verdade faltou A porta aqui, né galera? Vamos colocar ela aqui Eu quero Cadê? Estrutura Pode ser uma porta eletrônica Não é diferente de preço da porta eletrônica do troubedor Vai ser uma porta eletrônica aqui Bom Você vai colocar portas eletrônicas Alguém coloca ali, por favor? Minha porta eletrônica Esses caras não estão entrando É aí, vocês deveriam entrar, certo? Ok? Eu tenho que colocar que eu abri o hospital, né? Se não me engano tinha isso também Aqui Pum! O hospital está aberto, galera O hospital está oficialmente aberto Pode vir quem quiser tratamento Vamos, guys Ok? Os amigos foram ali As nurses foram lá Vou atender eles rapidinho Esse cara aqui não parece bem, hein? Esse cara aqui não parece bem Reportou que ele está com febre Aí vai nosso amigo ali tratar ele Vamos dar uma olhada Falar ele tratar Uma das coisas que eu quero fazer aqui Que eu me lembro também que era importante No hospital eu quero que a consulta seja safe A consulta de emergência pode ser normal E o exame físico seja safe também Por isso que isso demora um pouco mais Mas eu sei que isso faz bastante diferença Deveria ter colocado safe aqui O procedimento foi 100% Ok Foi para um exame físico O exame físico está safe Perfeito Não tem problema É isso que eu gostaria Assim, o médico não tem que ser extremamente bom O resultado foi aceitável Do exame físico Perfeito E aí você? Qual que é o seu problema? Você tem uma febre não usual Uma fadiga modesta E um pequeno problema para urinar O exame físico foi inconclusivo Isso é ruim Agora nosso outro amigo Entrou ali para a consulta Quanto é que você está aqui Vocês poderiam sentar Por que vocês não sentam? Deveriam sentar Tem um monte de cadeira aí para isso Espera Eu tinha alguma coisa Própria para isso? Deixa eu dar uma olhada Medical Nope Corniture Chair Office chair Não, não tinha Está correto É, não Está completamente correto Tem mais missões aqui Alguém quer ajuda? O que você quer? Um médico É, não Não vai dar Sorry Eu só tenho um médico por enquanto Aqui eu estou quase completando Perfeito E aqui Hospital beds Um dos nossos pacientes Deveria estar Hospitalizado Tá Mas eu não vou fazer isso por enquanto Tá Agora vai nosso amigo lá de novo O exame foi aceitável Que barulho foi isso? Foi meu Windows Consultado Perfeito E aí Foi aceitável Resultado Perfeito Ok Vai para o exame físico Que é a única coisa que ele pode fazer por enquanto Eu não tenho os outros equipamentos Análise de sangue E tudo mais Tá Isso pode ser um problema Chegou mais alguém ali Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Verdeiro Tá bom Só dois pacientes de vez Por vez E aí E aí Qual que foi a What Foi inconclusivo Ok Você deveria mandar ele embora Tá Sinceramente falando Mandar ele embora Mas Sei lá Coloca ele para ir para outro hospital Nosso hospital não tem condição De tratar desse cara Tá No momento Nós não estamos hábeis A examinar A continuar examinando Com os nossos equipamentos Atuais E o paciente Foi encaminhado para outro hospital Doutor Ari Lando Muito obrigado É isso aí Você deveria encaminhar ele mesmo Ele vai ali Vai pagar a conta E vai sair A conta Não aconteceu nada E nossa reputação aumentou Mesmo assim Ok Isso significa que nós podemos Completar isso aqui E ganhar 3 mil Perfeito E aqui Nós podemos completar Isso aqui também E ganhar mais 5 mil E mais 10 de reputação Perfeito E aqui Preciso de um Staffron É Imaginei que nós iríamos Precisar mesmo Ok Só para lembrar de uma coisa Tá Antes de mais nada Nossa farmácia Ela precisa do que? É de vários equipamentos Né Farmácia Ela precisa do Equipment Shelf E Medical Locker A farmácia não precisa ser tão grande Porque Medical Locker é isso aqui Um tile E o Equipment Shelf É aqui em Furniture mesmo Equipment Shelf Ele ocupa 3 tiles Tá Perfeito Então Para a farmácia Eu vou meio que construir A estrutura dela aqui Tá Where is it? Where is it? Estrutura Perfeito Ela vai ter Sei lá Pode ser um pouco maior É Vamos colocar ela desse tamanho Porque senão vai ficar muito pequena Também Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Eu poderia Começar a montar Lugares De tamanho Quatro Nós vimos que não tem problema Deixa que ele tenha esse tamanho aqui Tamanho Quatro Tá tranquilo Tá bom Eu vou fazer isso Um Dois Três Quatro Perfeito E aqui eu vou colocar uma sala Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Perfeito E aqui mais uma Perfeito Quero fechar isso aqui E por enquanto é isso Faço isso aí meus queridos Meu Deus Gastei muita grana nisso Gastei muita grana Muita grana Hospital beds Eu sei que eu preciso Mas isso não vai acontecer agora Eu quero staff room Isso aqui vai ser um staff room E aqui vai ser Nossa farmácia Eu vou ter uma entrada Para a farmácia Desse lado aqui Inclusive já deixa eu colocar Que eu vou Utilizar uma double door Aqui Para ir para a farmácia E isso aqui vai estar aberto Feito Isso aqui vai ser um lugar De staff Eu tenho porta Só para staff Acho que não 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 tem Está correto Não parece Parece que tinha que ser aqui Definitivamente isso aqui Não está correto Isso aqui Deveria ser aqui Como essa deveria ser aqui E essa Deveria ser aqui Ok Perfeito Go go meus queridos Minions Aqui vão ser Salas de examinação Também Até dois Ou até três médicos Nesse início Pelo menos até onde eu me lembro Não é uma estratégia ruim Isso aqui eventualmente Vai ser nossa farmácia Por enquanto ainda não vou colocar ali Perfeito Eu também estou trabalhando meus minions Meu médico continua atendendo Que é ótimo Você está com o que? Sede Aumento na fome E uma náusea Ok E já você Ei Quero clicar em você Vou para um big test Exame físico foi inconclusivo Você está com o que? Uma dor no pé Uma Uma tontura irritante E ansiedade É isso Dor no pé e ansiedade What? Aquilo ali é ansiedade? Eu acho que é Tenho quase certo que é Ok Meus minions Continuem trabalhando Isso aqui Vai ser uma Uma sala de staff Tá Where is it? Staff room Ok Vai ser isso aqui Eu preciso de chairs Basicamente É isso? Aparentemente é isso Tá Então vamos lá Furniture Eu quero algumas chairs Aqui Colocar assim É o meio O meio Depois eu posso colocar assim Ou até aqui embaixo Porque aqui em cima Eu posso colocar Algumas outras coisas Por enquanto Ou deixa assim Ok Então eu estou gastando Muita grana com isso aqui Ok Mais alguma missão? Preciso de um staff room Tá bom Eu estou cuidando disso aí Apareceu uma missão aqui Ajudando a Noruega O que você precisa? De um médico Isso é uma boa grana Mas Tá bom Eu vou contratar mais um médico Vamos ver aqui Se eu tenho mais um médico Para contratar Eventualmente nós vamos precisar mesmo Apply Eu quero um doctor Alguém que fosse bom em doctor Você Tá bom Então É você Perfeito E Deixa eu atribuir um médico aqui Dois médicos Pode ser esse cara aqui Para ele treinar Normalmente Essas missões Elas aumentam Essa habilidade Nossa Você precisa de surgery? Ah Vai praticar em surgery Ok Bom Pode ser esse cara aqui mesmo Pode ir Essas missões que aparecem Elas dão práticas de algumas coisas Tá Então Sempre é bom Você tentar cumprir elas Colocar essa Parede aqui Porque ficou faltando Ok Eu deveria colocar que esse corredor aqui Não é para Sei lá Pacientes Ficarem esperando Os pacientes tem a Pera não Tem alguma coisa errada Eu acho que Eu tinha que designar isso aqui Como um waiting room Certo Yep Exatamente Isso aqui é no meio Um wait Pronto Agora eles tem um lugar Para ficar Os caras estão Fazendo as coisas Deixa eu designar isso aqui Também como Nosso staff Perfeito E nosso staff Tem lugar para ficar também Perfeito Qual que é o seu problema Minha querida Ah Você que está com náusea E tudo mais Você tem diabetes Wow That's not good Certo Mandou ela ir para algum lugar Para Para ser tratada direito Que coisa Legal Eu acho que eu já vou montar Nossa farmácia Se eu conseguir Porque por exemplo Esse paciente com diabetes Ele poderia ter comprado Os remédios Aqui A farmácia Eu preciso de Um medical locker Certo Colocar ele aqui Eu preciso de Um equipment shelf Certo Acho que era isso mesmo Vamos dar uma olhada Farmácia Ah Preciso de um counter Também Counter Medical locker Equipment shelf Tá bom Ok Vamos lá para o counter Então Counter Vou colocar o counter Aqui no meu Perfeito E eu vou precisar De uma Uma nurse Que tenha Farmácia Você é uma nurse Incrível Você é ruim em nursing Você só é ruim em nursing Eu vou contratar O Bailey Grace Ou a Bailey Grace Ou alguma coisa assim Acho que todas Que jogo machista Todas as enfermeiras Desse jogo Quer dizer Todos os enfermeiros Desse jogo São mulheres Essa é a verdade Ah Isso Uou Eu coloquei isso aqui Errado Eu coloquei isso aqui Errado Vou colocar isso aqui Certo Coloquei bem errado Ok Deixa eu montar Uma aqui Chair Eu preciso de um Medical Eu preciso de um O que é isso? Examination bed Eu preciso de um Medical locker Medical Cabinet Na verdade Isso aqui É isso E aqui está pronto Mais uma Mais uma sala de atendimento Ok? Só para me lembrar De uma coisa Quanto é Quanto custava A máquina de analisador De Tá bom Custa 12 mil Tá bom Eu preciso de mais ou menos Uns 20 mil Para conseguir fazer uma Uma salinha De análise de sangue Ok Aquilo ali Eu vou designar Como mais uma Não waiting room Não staff room Examination room E office Perfeito Ok Estamos ganhando Uma grana Isso aqui Já foi Puf Agora isso aqui Uma waiting room Eu tenho Uma farmácia Eu já tenho Por incrível que pareça Não aqui Deixa eu designar Essa região aqui Como uma farmácia Where is the pharmacy? Perfeito Ok Pronto Agora eu já tenho Ok Eu já tenho isso aí Obrigado General Ward General Ward Eu ainda não tenho Mas quer saber galera Eu vou continuar Com a nossa campanha No próximo episódio Tem aqui 51 mil Dá para fazer um Blue de análise Dá para fazer o General Ward Dá para fazer muita coisa Tá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Nós vamos continuar Com a construção Do nosso hospital aqui E É isso aí galera Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Não se esqueça Que faz parte De você faz a série Vou aguardar o respaldo De vocês Para ver se a série Vai continuar E isso aqui Está errado Isso aqui Não é Stafford Termination E office Perfeito Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau